Tive algumas dificuldades sim, nem tudo é glamour e ao contrário do que o esportista, o jovem, a criança, ele imagina que todo mundo é Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, a gente sabe que mais de 82% dos atletas de futebol no Brasil recebem até dois salários mínimos, então a realidade é diferente. Repete, por situado. Mais de 82% dos atletas de futebol profissional no Brasil, que tem 17, 18 mil atletas federados, eles ganham até dois salários mínimos. E o que é pior, às vezes nem tem esses dois salários mínimos porque nós não temos calendário para todos. Detalhe importante. É um detalhe importante. E eu hoje vejo o atleta de futebol transcende, além do atleta, ele é um pai de família, é um trabalhador que ele precisa de recursos para manter a sua vida e dos seus filhos, dos seus familiares. Mas sim, tive algumas dificuldades naturais, talvez uma das maiores foi que na minha época existia a lei do passe, o atleta tinha um vínculo com o clube, e fazia um contrato por tempo determinado, um ano, dois anos, seis meses. Quando acabava o contrato, você não podia ir para outro clube, tinha que permanecer nesse clube e aceitar ou abrir uma negociação conflitiva muitas vezes para renovar o contrato. E aí havia um processo de diminuir o valor desse passe, mas dificilmente um clube contratava um jogador que estava com conflito com o clube. E aí eu já fiquei seis meses sem contrato, seis meses, imagina, sem receber, sem poder treinar e sem poder ir para outro trabalho, somente no futebol mesmo que acontecia essa monstruosidade. Que era a lei do passe. Que era a lei do passe. Então sim, passei por dificuldades e aí tem família, tem filho, não recebe o salário, tu perde a forma física, as pessoas começam a desconfiar, por que que não renovou o contrato, talvez esteja lesionado, não queria, eu queria uma série de fatores que são contrários. Mas eu acho que a perseverança lá de trás, da minha mãe separada, criando três filhos, fez com que eu entendesse que era importante acreditar, continuar trabalhando. E quando houve uma mudança de treinador na ocasião, entrou o Edu Coimbra, ao qual tenho um grande respeito, carinho e muita gratidão. Fez com que eu regressasse, renovei o contrato bem, trabalhei com ele no ano de 88, fomos muito bem. E é um grande amigo até hoje, ao qual tenho referências e agradeço sempre que tenho a oportunidade. Isso na América, né? Na América do Rio de Janeiro. Edu Coimbra, que é irmão do Zico. Do Zico, é. A América do Rio de Janeiro. O que é a América do Rio de Janeiro? Legenda por Sônia Ruberti